E aí, Mastilha? Eu sou a Manu e esse é o Hedge Report. E hoje teremos resultados de Free Fire, Fortnite, PUBG Mobile, CSGO e League of Legends. Vamos começar falando da nossa equipe de CSGO. Nossos jogadores viajam para Goiânia para jogar a semifinal e final da UpExpo Gaming. O evento acontece dia 6 e dia 7 de julho e nós convidamos vocês para comparecer e torcer pela matilha. Nossa equipe fechou mais uma participação na Liga Pro da Gamers Club em 5º lugar, após a vitória em cima da Redemption por 2x1. No PUBG Mobile, vencemos a Supreme League. Nossa equipe também está classificada para as finais da RP Challenge, que acontecem dia 13 e 14 de julho. O torneio tem ao todo R$ 30 mil em premiações. Nosso time de Free Fire está treinando pesado para a final da Free Fire Pro League. O evento tem as finais presenciais no dia 20 de julho em São Paulo. No Fortnite, ficamos no quase para o Mundial. Na final que aconteceu no último domingo, nosso duo Avelar e Snow ficam na 5ª colocação, levando 7 mil dólares para casa. No League of Legends, a nossa equipe fechou a terceira semana do Circuito Desafiante com 5 vitórias de 6 jogos. E também lembrando que o nosso uniforme edição prestígio está à venda no nosso site, edkernes.com.br. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligadinhos nas próximas semanas para receber mais atualizações da Matilha. Um beijo, fui. Fiquem ligadinhos nas próximas semanas.